E aí gurizada, como estão vocês? Espero que vocês estejam todos bem e hoje vamos falar de quem ou do que? Bom gurizada, hoje vamos dando continuidade então ao nosso especial Augusto Links Parting 6. Parabéns, todos são bem-vindos e bora para o vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Edir Becker e o título do vídeo de hoje é do Alívio ao Estrelato. Bom, o ano de 1989 começou com a turnê de variações sobre uma mesma tour, que era a turnê do disco Ouça o que eu digo no Ouça Ninguém. E desse disco resultou no álbum Alívio Imediato, que a turnê ficou conhecida como Alívio e Mídia Tour. O ano foi muito produtivo para os engenheiros do Havaí. Eles foram morar no Rio de Janeiro, se não me engano foi mais ou menos nesta época. E também fizeram uma turnê na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tocaram lá em Moscou. Ah, também gurizada, eles fizeram, no caso, showmício. Sim, eles fizeram showmício para o Leonel Brizola, que acabou ficando em terceiro lugar naquele pleito eleitoral para a presidência da República, que após quase 30 anos, que após quase 30 anos, a população brasileira voltava a escolher seu maior representante, no caso, o presidente da República. E eles fizeram campanha showmício para o candidato Leonel Brizola, que acabou ficando em terceiro lugar no pleito. E você já sabe que quem ganhou foi o Fernando Collor de Mello, o Fernandinho, foi ele o presidente eleito, que disputou o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva. E desses shows, nasceu a vontade da regravação da Mostarão Garoto, que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, que está no próximo disco, o Papa é Pop de 90. E o Augusto Lins nunca poupou elogios ao então colega Humberto Gessler, coletivos da imprensa, do lançamento do disco Alívio Imediato. Ele fez a seguinte declaração, que eu vou ler para vocês aqui, que eu até não tenho, questionado em relação ao colega. Ele diz, abre aspas, acho as letras do alemão ótimas, porque consegue verbalizar uma existência do que estamos vivendo. Fecha aspas. Lembrando que eu estou tirando as informações deste livro aqui, Contra Pontos, na biografia de Augusto Lins. No dia 16 de dezembro de 1989, eles gravaram um especial para Extinta TV Manchete. E no mesmo dia, eles gravaram o clipe da música Alívio Imediato, que foi o primeiro single do disco intitulado Alívio Imediato. Seguinte, Guizada, o ano de 1990 começou a todo vapor, assim como tinha terminado o ano de 89, logo no comecinho do ano, dia 19 de janeiro, se não me engano, foi no Morumbi, e no dia 26 de janeiro, na Praça da Apoteosa, no Rio de Janeiro, os engenheiros da Alívio Imediato tocaram no Hollywood Rock daquele ano, de 90. E lá eles fizeram um baita show. Na época, o primeiro considerado por muitos como o melhor show. E Augusto Lins que deu um show à parte, com sua guitarra ali, chamada, mudada de loira. E nesse mesmo ano, ele ia comprar também arruio, que seria a Stenberg, e aquela vermelhinha. As cordas, o braço duplo, que começa a participação do Hollywood Rock. Aconteceu algo que sempre acontece, que são aqueles produtores americanos, que são os produtores americanos, e com o singelo não foi diferente, na passagem de São. Só que alguns não entendiam de inglês, que já havia morado no mundo exterior. Adriano, olha só, você está no Brasil, aqui é tudo isso, só que alguns são caribais, só pra tu saber. E o americano arregalou os óleos e cravou o pé. Não quis ficar, deu no pé. Um dia após esse show do Hollywood Rock, eles participaram do dominão do Faustão, até o Faustão elogiou bastante a apresentação deles. Mais ou menos na sécula, eles também tocaram em Montenegro. Aí o seu óbvio, e a Dona Irma, que são os pais do Augusto, foram no show. Aí eles ficavam espantados, quando as gurias lá começaram a gritar o nome do Augusto, e depois quando começou o show, eles ficavam mais afavorados, porque era um show pesado. Usavam vários, até mesmo canção falhada errada, ele sabia como consertar, ele era de pra não dar problema no restante do show, e até mesmo com o Beto, que o Beto não gostava muito, sei que acontecesse erro nas apresentações. Se no palco, outro engenheiro se integrava cada vez mais, fora dele, continuava a tensão. Augusto sentia-se num trem em movimento, em cem lugares para sentar. Qualquer coisa que tivesse poderia ser pretexto para mais um clima ruim. Por isso, ao menos, se precavia no cuidado com os instrumentos. serratos perfeitos falhaços, tinham três pedais prontos para continuar o show. Se esses também falhaços, ligavam na mesa para um direct box em um show, quando falhou o som da guitarra, parecia que o mundo ia acabar. Esse era o clima bem tenso que eles sempre viviam. No dia 2 de julho de 1990, começaram as gravações do disco que mais vendeu até hoje na história da banda. Alguns dizem que vendeu 250 mil cópias, que foi o Papa é Cop. Também é um disco que teve maior número de hits. Começou com o Papa é Cop. Era um garoto. O Exército de Homem Só que teve o script dirigido pelo Kaká de Edis. Para ser sincero, também naquela mesma época estourou o refrão de Bolero do Alba Revolta dos Dantes, que ainda não tinha feito sucesso na época, mas uma versão diferente com o Beto no piano. Ela acabou estourando ainda em 1990. também tocou a canção Nunca Mais Poder e também, além, é claro, de perfeita simetria que não está presente no vinil, somente no cassete e no CD. O Exército de Homem Só é dedicado ao aviador alemão Mathias Routes que pousou em Moscou em 87. Também é título do livro Porto Alegre do Porto Alegrense Moacir Flir, O Exército de Um Homem Só. Aqui, para a canção O Exército, o Augusto usou guitarra limpa e no refrão e solo final de Tadis Torcida com efeito e também ao hino tocou um jingle, assim, do hino do Espírito Sonário nesta canção. É uma parceria do Humberto Guedes e do Augusto Lins. Assim como também a canção Nunca Mais Poder, que é uma parceria de ambos e, para ser sincero, também é uma parceria do Augusto Lins com Humberto Guedes. E o Augusto tocou teclado nesta canção Para Ser Sincero e o Augusto Lins tocou teclado na canção Para Ser Sincero e que tem até mesmo o som de alguém fumando e foi inspirado na canção Overs de Simon e de Terry Funkham além do som do sapato assim que vai deixando a sala e suspiros. O Papa é Pop contou com a participação dos Golden Boys e também guitarras limpas A Violência para a Vestida Festa do Tortuário contou com a participação da cantora Patrícia Marques e amanteceu em Porto Alegre que aliás também fez sucesso aqui no Rio Grande do Sul contou contou com a participação do narrador de futebol jornalista Arlindo Antônio Ranzolin que narrou lá as conquistas da América de 83 do Grêmio e também do Mundial de Clube de 83 lá em Tóquio naquela parte que ele diz eu disse que acreditasse eu pedi que acreditasse eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América hoje e esta noite em Porto Alegre e aquela que vem o Grêmio vai ser campeão do mundo o Rio Grande e o Brasil vão viver uma madrugada que não acabará antes do sol nascer que é pai da jornalista também Cristina Ranzolin para a canção da visão geótica o Humberto não teve a ideia de ele colocar assim braços invertidos que surgiu até quando estava em Moscou essas ideias e colocar essas paradas trazes invertidas que ficou super legal e ao mesmo tempo gerou várias teorias da conspiração achando que ali tinha mensagens iluminares ali satânicas aliás a canção era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones era uma canção de 66 que foi escrita por Brancato Junior que se chamava que era um regaço que como me chamava os Beatles e os Rolling Stones então de Franco Mi Glacce e Mauro Muzino foi gravada por Giane Morandi em 67 a versão de Brancato foi gravada pelos intrigos em 1967 a versão de Brancato também teve um Hollywood Rock de 90 o guitarrista do do Bon Jo quis conhecer o Augusto Link e ficaram um bom tempo lá tratando uma ideia o guitarrista em questão é o Rick Sangora agora pulando para 1991 os engenheiros tocaram na segunda edição do Rock in Rio 2 no Maracanã que foram escolhidos por um jornal lá americano do New York Times como o melhor show nacional e já os brasileiros detonaram o show da banda não curtiram muito não como sempre a crítica brasileira sempre detonava exigência e foi um baita show mesmo um show zassi e as tretas sempre rolavam uma vez indo para um show no ônibus Humberto e Augusto acabaram discordando sobre o arranjo de uma canção aí olha só o que rolou no show no show Humberto cediu um caminho e Augusto o outro Humberto olhou para o Augusto tirou o baixo e saiu do palco Carlos parou de tocar bateria e teve medo Augusto seguiu sozinho fazendo os solos conhecidos de guitarra Eric Clepton Beatles e assim por diante depois de um tempo sozinho decidiu encerrar os solos quando estava para sair do palco Humberto e Carlos voltaram e Augusto também a plateia vai ao delírio acreditando que aquilo tudo fazia parte do show e encerrado a apresentação Augusto ficou do lado de fora do cabaim esperando uma bronca Humberto se aproximou dizendo tu é o melhor guitarista do Brasil e realmente o Augusto foi eleito o melhor guitarista do Brasil no ano de 90 e os engenheiros levaram sete indicações da revista Bis daquele ano os engenheiros estavam quase todos os domingos no Domingão do Faustão e outros programas mediáticos daquela época enfim os engenheiros não estavam só nas revistas mas em todo lugar então essa foi a história do nosso especial Augusto Liggs parte seis um grande abraço a todos vocês e até a próxima fui